Bom, exatamente aqui na Kennedy, perdendo o extra supermercados, você encontra a Dafra Nilsul, uma grande concessionária da Dafra. Aliás, eles têm concessionária também lá em São José dos Pinhais. Agora tá chegando os meses de calor, né? Já daqui a pouco já é primavera, verão, gostoso pra passear de moto, né? Isso mesmo. Muito bom. Vou te apresentar essa moto sensacional, essa é a Zig Mais, principalmente pra garotados jovens, Hildo. Fala pra mim, ela é completa? Uma moto completa, partida elétrica, partida no pedal, freio a disco, indicador de marcha e o design é moderno, né? Super bacana, com opções de cores pro cliente shop tour. Quanto custa uma moto como é essa, Hildo? 4,390, né? Muito bom. Financia, Hildo? Financiamento, uma pequena entrada de 221, mais 36, ó, 36, 221. Muito bom isso, viu, gente? Olha, é um terço de um salário mínimo, basicamente isso, 221 reais na parcela. Agora, interessante que você tem todos os modelos da Afra, zero quilômetro aqui pro cliente shop tour, inclusive a Zig Mais. Gente, corre pra cá, tem lá em São José dos Pinhais, como eu te disse, também concessionária, e a gente tá aqui na Kennedy. O que é o melhor aqui, Hildo? A Avenida Kennedy é o 230... E o telefone? 352, 18, 18. Dá pra Nilce, eu vou encontrar essas Zig Mais. Corre.